Esse vídeo foi enviado aí para o telespectador do Cidade 90, inclusive porque coloca o número aí do nosso, tá aí, o número do nosso, né, meu irmão, três motos a alta velocidade, diz que ela foi colocada na Céia 371, essa é a rodovia que liga aí o município de Jaguaretama, a morada nova, o vídeo inclusive tem uma narração, sobe logo aí, vamos lá. Tudo que ainda aprende a vermelho, olha, aprenda aí na frente, aprenda aí na frente, olha aí, olha o que, puxando batalhado na Céia 2. Rapaz, eu vou dizer a coisa, o carro tem uma queda disso aí, meu amigo, ele fliga todo escapelado, escapelado, aí joga um sal ali para o vídeo, né.